que também gerou uma atividade maravilhosa pra gente na quarta-feira lá na Chapulpa, com a galera do Conexão CCHM, eu falava que era que eu ia entrar com o funk lá, e foi assim, depois de seis meses, eu voltei a fazer seis meses, eu tenho a chacina na Chapulpa, eu voltei a aquele espaço, depois de seis meses, uma situação totalmente nova, e isso foi possível a um evento que foi produzido do EFMJ, por essa galera, que dá uma piano na música da Majora Freire.